Olá pessoal, eu sou o Henrique e continuando a série de vídeos que completam o vídeo Top 5, as 5 perguntas que os pais de santo mais ouvem, eu tenho aqui o Top 3, que seria você faz amarração, então eu vou juntar esses dois vídeos e um porque não tem muito que dizer sobre isso, eu não faço amarração e tem um monte de gente que faz, então é uma questão da pessoa achar que ela faz isso ou não, quem está perguntando, ah, você faz amarração? Se encontrar alguém que fala sim, eu faço, pode ser que dê algum tipo de sequência nesse assunto, quando perguntam para mim, eu falo não, eu não faço, infelizmente, eu não faço e nem dou muita tela no assunto. Então, indo agora para o Top 2, por que você cobra? Cara, esse assunto é bem polêmico, divide bastante opiniões, então o vídeo pode até ficar um pouco longo, porque eu vou falar aqui a minha opinião, a minha visão, a visão do Henrique, do pai Henrique de Oxalá, do Henrique Carolo, seja lá de como for as formas que eu sou conhecido pelas pessoas nas mídias ou na minha própria vida pessoal. Então, tudo na vida custa dinheiro, desde quando a troca, que é o que chamavam antes de escambo, foi melhorada, evoluiu para o que se chama de dinheiro, tudo tem um custo, tudo tem um preço, então não se trocava mais serviços, ao invés de trocar um serviço, quem tinha dinheiro pagava as coisas com dinheiro, com a moeda, acho que nem chamava isso, nem vou entrar muito nessa coisa lá atrás, mas isso é muito antigo, onde tudo custa. Então, quem está aqui jogando oráculo, quem está aqui atendendo, cobra mesmo, porque pagou em diversos momentos para viver, então é normal as pessoas cobrarem. Agora, se a gente está falando de um atendimento que não é particular, que é coletivo, por exemplo, dentro do terreiro de umbanda, você vai lá no centro, tomar um passe, participar da gira, isso não é cobrado, né? Isso nenhum lugar cobra, nenhuma umbanda cobra para o atendimento que a pessoa vai lá de forma caritativa. Mas agora, se você quer ter um atendimento particular com alguém, né? Ah, eu quero passar com o Henrique nas cartas, eu quero jogar tarô com ele. Então, você está utilizando de um serviço, né? De forma particular, eu vou estar dedicando o meu tempo integral ali para você naquela hora, eu vou te dar toda a atenção do mundo, te dar toda a orientação do mundo para que você possa se sentir bem. Então, isso vale, isso vale o preço que é cobrado. Eu estou te dando alguma coisa e você está me dando outra. É a troca, é básico. Agora, né? Algumas pessoas confundem a pergunta quando elas falam em relação a por que você cobra achando que tudo é caridade e não é, né? Esse tipo de troca, onde eu estou trocando meu conhecimento através de um oráculo, não é a parte da umbanda que é a caridade. Então, isso eu tenho o direito de cobrar por esse tipo de serviço. Então, como eu falei, é polêmico, é complexo, mas as pessoas têm muito esse mimimi de ah, não, não se cobra, o que vem de graça, você deve passar de graça e, meu, isso é muita bobagem. E tem alguns lugares que as pessoas vão e falam assim, ah, eu não cobro nada, né? Mas se você quiser fazer alguma doação para mim de alguma coisa, vai me fazer bem. Então, tipo, cara, então receber doação por algum tipo de serviço pode, mas cobrar oficialmente por aquilo, não. Então, meu, vamos parar de mimimi aí, deixa quem quer cobrar o que tem que cobrar que cobre, quem não quer usar o serviço não paga e fica todo mundo feliz. Então, eu espero aí não causar tanto mimimi, mas se causar também não posso fazer nada. Infelizmente, tem um monte de gente na internet que grava um monte de baboseira. Eu estou aqui como mais um, dando a minha opinião. Vou ter seguidores e vou ter haters, não tem jeito. Então, é isso. Gratidão para você que ficou até o final e eu desejo muita paz, luz e boa sorte. Axé! Tchau! 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 Tchau!